Eu sou retardado Amor, você tomou banho hoje? Também Porque não parece Tá mentirando Por que você falou isso nos vídeos? Olha nesse aqui, ó Cheiroso Morri Vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz algemado com a minha irmãzinha e com a Luísa lá em casa Mano, esse vídeo alcançou a marca de 3 milhões de views, bro 3 milhões E aí eu resolvi fazer um 24 horas algemado com a minha namorada Que tá ali deitada na cama E ia fazer um 24 horas com ela Eu consegui comprar uma algema e tudo mais E a gente ia fazer esse vídeo 24 horas algemado Só que a Luísa, ela tem uma prova importante amanhã E tem outra prova importante depois da manhã Então não tem como a gente ficar 24 horas junto, grudado, assim, de algema Porque ela precisa muito estudar pra prova, entendeu? Então não tem como, bro Não tem como Então vai ser um 24 horas algemado um pouco com a Luísa E o tempo que a Luísa estiver estudando e não estiver algemada comigo Eu vou ficar algemada com o irmãozinho dela Mesmo sangue, mesmo tudo, então vai valer, né? Eu quero ir no Mac primeiramente Eu não quero nem saber do seu vídeo A gente vai algemado no Mac Não, mas a gente vai no Mac e depois se algema Não, ou a gente se algema e depois vai no Mac Amor, sabe o que eu tava pensando? Eu vou ficar 24 horas algemado com você e 24 horas com o Leopoldinho Não, né? Um pouco, metade, metade Só que eu não vou poder tomar banho E agora? Agora ficou, né? Oxi, fica fedido Mas eu vou trocar de roupa, pelo menos, passar um desodorante, né? Porque essa aqui já tá ruim, essa caminha aqui É, troca, troca, passa um desodorante lá em cima e descido Chegou o grande momento da gente se algemar, vai Gente, eu, tipo, sei se tem a ver com essa mão e sei se tem a ver com essa Eu sou, tipo, muito... Então tá, então vai ser a minha esquerda e a sua direita, vai Você é sedestra? Quem? Sou besta Você é o quê? Não, calma, porque... Que doida Mas você vai... você vai... A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser apresentar o outro participante do vídeo Que vai ser o Leopoldinho, só que ele tá lá na jacuzzi, lá embaixo, com a mãe da Luísa Parece um prazer, então a gente vai descer lá embaixo e meu amor não vai entender nada a gente Do nada a gente vai chegar algemado lá Imagina o pessoal do prédio ficar imaginando, meu Deus, será que eles fugiram? Será que eles são loucos, sabe? É, então já é o gelo Será que eles foram presos? E elas fugiram Ai amor, tô caindo, meu! Vou ensinar uma nova técnica pra gente se chamar o elevador Ai, tem alguém aqui, não tem alguém aqui, eu tenho vergonha, calma Não tem ninguém Jô, ele fica andando assim, ó Ai amor! Não vai ficar andando assim Nossa, desculpa, anda com o braço parado, então vai entrar em um acordo, vai, de andar com o braço parado E aí? Que susto E aí, João, e aí? A mãe da Luísa aqui, que tem umas crianças com ela, que tá curtindo assim, tá? A gente vai chegar gritando pra ele não Ai, minha mão, meu amor Ai, meu senhor! Nossa, Luísa quase comeu o braço aqui Luísa, meu irmão, cadê a chave? Tá ali em cima, a gente perdeu a chave Não, cadê a chave? A gente perdeu, a gente não sabe, cadê? Por isso que a gente veio aqui É sério, a gente perdeu a chave O Leopoldinho tá peladão na manhã Gente, esse é meu irmão que vai participar do vídeo Ele também vai participar, o Leopoldinho vai ficar algemado comigo Eu quero foto Você não quer foto? Eu quero Ela quer Ela quer Já apresentou o Leopoldinho, a gente já tá algemado, agora a gente vai subir pra casa da Luísa e vai ficar lá fazendo o quê? Nada Nada Ah, mas vai ser suave essa parte É Mas só na parte que tem a vontade de fazer xixi, de tomar banho Nossa Acho que tomar banho a gente consegue um dia Cocô Mas agora, cocô Imagina A gente é bem íntimo, a gente carrega de porta aberta Como? A gente veio no quarto da Luísa pra assistir Netflix Como que a gente vai arrumar essa cama, essa baderna que tá cheia de coisa Que é infinito de slime Meu Deus, olha isso aqui Tinta, cola, não sei o quê Ah, amor, eu achei que a gente ia chegar, deitar, ficar deitado Agora você errou pra arrumar isso aqui Aí vai derrumar? É, não, não, vamos deitar em cima nessa coisa Ai, amor, meu braço Calma, calma, vai devagar, meu, vai devagar Então você arruma e eu... Ai, ela vai arrancar no braço Eu vou puxar, eu vou puxar o seu braço e eu vou arrancar fora Pega essa tesoura aí pra você ver se eu não arranco o seu braço na tesourada Gente, é sério, eu vou desligar a câmera aqui pra gente tentar arrumar isso aqui juntos Porque ela sozinha não vai conseguir Tô te desmerecendo aqui no vídeo, você viu? Eu consigo fazer tudo que eu quero na minha vida Tá bom, mas a gente tá algemado agora, a gente é um só, entendeu? A gente até junto aqui, ó Ai, tô doendo Ai, amor, desculpa A gente conseguiu arrumar a cama, a cama tá arrumada Foi até tranquilo, né? Na verdade, a gente nem arrumou direito A gente só pegou as coisas que tava na cama e jogou ali naquela cadeira ali Mas tá suave Mano, a mãe da Luísa, ela acabou de trazer Mac pra gente Fez a boba Aí a gente começou a gravar Porque como que a gente vai comer algemado, entendeu? Vai ser meio complicado Assim, ó Ah, dá pra comer, tá tranquilo Não, amor, para Não, essa mão vai ficar parada e a gente come com a outra, tá? Vamos entrar em um contexto, meu Não dá pra gente... Ai, minha mão Vou puxar Não vai comer nada também Não vai, não vai comer nada também Pra ser trouxa Gente, é basicamente isso A gente vai segurar... Nossa senhora, tá cheio de maionese o lanche Se liga, a maionese vazou aqui Mas, meu Deus, tem um litro e meio de maionese aqui Dá pra comer de boa Porque eu já fiz um vídeo algemado e consegui comer de boa É só segurar assim, ó Ah, eu não acho, não Olha, amor, mas não dá pra eu mexer a mão Eu não entendi o que ele falou Uma mão tem que... Eu também quero pegar Não, mas uma mão parada, a gente come com a outra Mas você tá mexendo Tô falando de boca aberta, gente Tá mexendo, você tá bacinho, ó Amor, é só uma mão, amor Eu quero comer também, eu puxo Então vamos parar, vai Essa mão parada, a gente come com essa, tá, né? Tranquilo Dá uma mordida no seu Vamos experimentar, nunca comi Não Que egoísta Que maldade Mano, é sério, eu não sei o que aconteceu com essa câmera Que eu até achei que tinha quebrado Não tava botando pra gravar, sabe? Tipo, ligando ela tá Mas na hora de colocar pra gravar não ia, bro Não ia Aí a gente tava assistindo séries de terror A gente pediu comida japonesa A comida chegou E a gente desceu pra pegar a comida japonesa algemado Primeiro que o motoboy ficou assim pra gente Tipo Eles tão loucos E a gente não conseguiu gravar nada pra vocês Porque a gente não tava conseguindo colocar a câmera pra gravar Nem a série, né? Nem a série, mas agora tá gravando, tá tudo de boa Ah, a gente achou que ia ser mais difícil levar a comida lá pra cima Mas tá sendo tranquilo Aham, porque não é você que tá carregando Para, tá louco Imagina, cara, a comida ia ficar triste Meu, a mãe da Luiz ajudou a gente Porque a gente não ia conseguir algemado E agora a gente vai comer Amor, você vai ter que trocar de mão, né? Não vai dar pra você comer com essa mão aí Ah não, mas eu uso essa Também, olha só a outra mão Mostra Ela foi tirar a cebolinha Sujou a mão foda Eu dou shoyu Esse crunching é bom? Isso é pra mim Eu vou te matar Eu vou te matar Nossa, desculpa Não é bom Gordo Amor, pegou no seu cabelo, você sabe, né? Não, pegou não Pegou sim, amor Muito no seu cabelo Cadê? Mentira Ah, mentira, meu Peguei no lugar sujo do garfinho naquele Garfinho Do garfinho Pega o tarê Aí você joga em cima do nigiri E dá um soco na cara da sua namorada Que coisa linda Aí você pega aqui, ó Eu vou mostrar ela Eu vou mostrar, Luiz Vou mostrar Pega uma coisa, menina Eu imagino o pessoal que tá em casa com fome vendo isso Sabe? Assistindo o vídeo de madrugada Com a fome, a gente come A gente comendo japa Pote jogo aqui, ó A gente só come Mas você pode vir a gente com o casal da comida Mano, é mesmo A gente acabou de parar o vídeo pra comer mac E a gente comeu mac Aí a gente assistiu série Aí depois a gente foi o come japa Pra fazer o quê? Depois assistiu mais série Eu e a Luiz É aquele casal que a gente come Assiste série e não faz nada E come Hoje é sábado A gente podia estar onde? Na balada Mas a gente tá fazendo o quê? Estudos, estudos E não é a primeira vez E a gente ama É toda vez a gente faz isso A gente só faz isso da vida Come e assiste série Ah, amor Tá difícil assim Eu vou arrancar seu braço fora Nossa Amor, tem só uma coisinha pra te falar Eu preciso ir no banheiro mijar Sobe Vamos lá Eu tô com preguiça Então, esse que eu tô falando Ai Quanto que eu arranquei o seu braço E o meu junto Vem, amor É sério, eu preciso mijar Eu tô muito apertado Vai, amor Eu tô muito apertado Juro Sabe quando a vontade vem do nada Você não quer mijar Aí do nada a vontade vem Você vai falar Jesus Cristo Ai, que preguiça Eu não vou nunca mais Ah, amor A gente vai sim Mas tipo, pelo menos você não fez cocô Nem eu Ainda bem Imagina, dá vontade de fazer cocô? É Eu ia ficar uma hora Atrás da porta do banheiro Mano, imagina, sério Eu sentado assim pra fazer cocô E a luz aqui me olhando assim Pelo menos meu cocô é cheiroso Agora, se fosse ao contrário Meu Deus do céu Ah, pelo amor de Deus Seu cocô parece junto Mas parece mais tipo Ficou até branca a câmera Tá vendo? Porque da sua mentira Eu tenho que desligar a câmera agora, né? Vira a cara, amor Já volto, galera Nem discar Nossa, olha Até meu xixi tá pedido Amor, eu queria falar Não, mas eu acho que eu quero fazer um cocôzinho agora É sério Amor, você vai brecar o mesmo cocôzinho? Não, vamos Não, vai Amor, você caga Tô brincando Não vou cagar Nossa, eu tô nem vontade Tô um pouco, talvez Mas eu não vou cagar Ah, bom Você tem tantos lugares pra você ficar E você insiste em ficar no meu esôfago Né, né, né Aqui, ó Calma aí Existe tantos lugares pra você ficar E você insiste em ficar na minha mãe Agora a gente vai literalmente voltar pra nossa série de terror Que a gente já tá no terceiro capeta Vai, amor Ai, tô ansiosa, gente Ai, uma coisa horrível agora Horrível, 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 horrível Eu só consigo dormir sem camiseta Sério Tipo, eu não consigo dormir de camiseta É muito ruim Só que hoje eu vou ter que dormir Que burro, amor Porque não dá pra tirar Como? Porque a gente queria como? Andar, sair, ir lá pegar o negócio Eu sem camiseta o dia inteiro Verdade, tá mó frio lá fora Ramilei, ramilei, ramilei feio Mas ele soa muito, né, quando você dorme? Amor, quer me desinformar mais do meu vídeo? Meu Deus Ele parece um porco Vou gritar na câmera e aparecer falando Bom dia, gente Gente, bom dia Meu Deus Olha minha cara de acabado, mano Porque eu acabei de acordar Ó, a Luísa tá estudando aqui A gente falou que ela ia estudar E eu ia ficar algemado com o Leopoldinho Mas o Leopoldinho não tá em casa Ele saiu E nem a mãe da Luísa tá em casa Porque a mãe da Luísa tem o mesmo sangue que ela Então eu posso ficar algemado com ela Enquanto a Luísa estuda Só que nenhum dos dois tá em casa Eles saíram Tipo, a gente acordou tarde E eles saíram Não tem ninguém em casa Que pena E agora a Luísa tá meio brava comigo Eu tenho que estudar E o João fica amarrado comigo Amor A gente tá algemado Eu não preciso estudar Você não precisa ficar puxando Nossa, você vai ficar parado Gente, eu vou ficar aqui Olha isso Eu tô muito parado, Ju Eu tô assim Então se a mãe da Luísa chegar Ou o irmãozinho dela chegar Eu fico algemado com eles Enquanto ela estuda Depois eu volto algemado com ela Entendeu? Então é isso É só isso Só preciso ficar algemado com alguém 24 horas, bro Ó, eu vou te propor um desafio Agora É um desafio que vai ser ruim pra você É um desafio Vai ser ruim pra você Pelo fato de Sendo ruim pra você A gente vai ajudar a Luísa Porque ela precisa estudar E a gente precisa ficar algemado 24 horas E aí não tá dando Mas a gente não consegue Ter essa noção de estudo E algema ao mesmo tempo Como você tem o mesmo sangue Que a Luísa É mãe dela A gente vai ficar algemado Eu e você Mais duas horas só Que é pra dar as 24 horas Entendeu? Porque a gente começou ontem à tarde Vamos terminar agora Ah, mas quanto tempo? Duas horas, mais ou menos Ficar comigo lá fazendo jantar? É Eu vou na cozinha Cuido do Leopoldinho Duas horas algemado Só vai passar muito rápido Ah, então vamos logo Correndo Então vai Duas horas De algema Meu, olha o braço da Luísa Como tá vermelho Eu não quero nem ver o meu Inferno, né, meu? Como é que tira? Peraí, deixa eu te... Meu, olha o braço da Luísa Uau Toda marcado Toda arregaçada Não, dava pior Só que tipo, vai melhorando Tá ligado? Mas tava tipo uma marca aqui Meu, tem que arrumar o Leopoldinho E a gente tá indo lá Ai, meu Deus Eu sou tipo O peso de carga Que você tá me carregando Eu tô aguentando mais Essa algema Meu, ela tá tipo 10 minutos O carro já é uma hora e cinquenta Leopoldinho Cadê você? Deixa eu trocar A mãe... Não repara A mãe vai ter que ficar presa Algemada É só um pouquinho, Leopoldinho Vai ficar tudo tranquilo Vai ser uma pegada em dupla Ai, meu braço Minha mão Ferrou, ferrou, ferrou aqui Calma, calma Aí, deu, deu Foi, foi Deitou Calma, quase não aqui meu braço agora Tá Ai, olha Meu Deus, quase não aqui o braço agora Filho, ele vai ter que ficar Calma, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É o casca dura O casca grossa Esse daqui é o pescoçudo João, põe o braço mais pra cá, por favor Eu vou deixar meu braço aqui Aqui, ó Tá tranquilo O casca dura Filho, vira a página Que a mamãe não consegue Eu quero ver Ai, meu Deus Meu Deus, bro Meu Deus Não consigo nem fazer um Deppor, hein Tranquilo É, o casca duro O casca grossa Gente, depois de um bom tempinho Lendo história e tal O Leopoldinho dormiu Tudo tranquilo O Leopoldinho está dormindo E a gente vai fazer pão de queijo agora E a Luísa está tranquila Eu falei, mas tudo só pra fazer pão de queijo Então, você tinha que ficar algemada comigo agora, né Porque a sua mãe a gente está sofrendo aqui, ó Pra fazer pão de queijo Parece ser tranquilo, mas, meu, sério Eu tive que cortar isso aqui Ah, mas está dando certo A gente está até trabalhando bem em duplo aqui É Está ficando tranquilo o pão de queijo, calma Só que eu não aguento mais, João Já está muito tempo Meu, já está junto Já se passou uma hora e meia, né A parte mais tranquila foi o Leopoldinho Quanto tempo passou já? Ah, não sei Não estou com o celular aqui Mas eu acho que mais uma hora Já leu, pôs ele pra dormir Calma, vai dar tudo certo Meu, tem que levar a minha mão, entendeu Tipo, eu deixo a minha mão parada Ela vai e volta, vai e volta Ai, aperta o botão errado Meu Deus Meu, na hora que o pão de queijo ficar bom A gente volta Porque não dá Eu estou com uma mão segurando a câmera E eu preciso ajudar ela aqui Senão vai dar tudo errado Agora tem que guardar as coisas Meu Deus, eu quase morri com a tesoura agora Agora, basicamente O pão de queijo está ficando pronto A gente não tem o que fazer mais A gente está aqui na cama sentado Algemado Vendo a Luísa estudar A gente não pode nem assistir televisão Porque a Luísa fala que atrapalha ela Porque eu assisti na televisão E fala também me atrapalha Meu Deus A gente está aqui assim, ó Parado, olhando Ai, eu ainda vou ter que ficar Aguentando você se beijando Não aguento mais, João O pior de tudo é pra mãe da Lu Porque ela fica aqui assim, ó Parada Calgema Gente Indigna Tô triste Meu, é sério O pior de tudo é não poder fazer nada Que eu faço aqui, ó Porque eu estou aqui E quando eu estou falando Eu estou me atrapalhando E a gente está algemado A mãe da Luísa quer me jogar do prédio Aqui do nono andar já Tem um monte de comentário assim A mãe da Luísa não gosta da mãe do João A mãe da Luísa não gosta do João Ela me ama Tá algemado aqui, assim Aí, quase naquele braço Não dá pra chegar mesmo Meu Deus do céu Gente, a gente demorou Mas conseguiu, mano A gente estava fazendo a thumb Aqui foi duas horas Só pra fazer a thumb Ó, vou te liberar agora, tá Das suas audiomas Pode ficar tranquila Você está livre Eu estou livre Meu, eu fui o que mais me ferrei Porque, tipo, a Luísa Ficou bastante tempo Você ficou o quê? Umas duas horinhas Duas horas e dez Ah, eu vou estar mais, hein Eu Duas horas também Eu fiquei trinta horas Calgema Nem sei no tempo Mentira, mano Mas eu fiquei desde ontem Calgema até agora Insuportável Meu, é muito chato Sério Mas tá tranquilo Então é nóis Deixa o like Seu no canal Tchau, meu... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri